Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo do Parque Natural do Vale da Guadiana é uma ave de rapina? O símbolo do Parque Natural do Vale da Guadiana representa, muito provavelmente, uma ave de rapina. Este símbolo foi retirado de um prato vidrado, em corda seca, do século XI, encontrado numas escavações arqueológicas realizadas em Mértula. As aves de rapina eram um elemento muitas vezes ilustrado nos pratos islâmicos desse período. E tu, sabias que o símbolo deste parque era uma ave? Oatorsa da Guadiana Stefano Obrigado.